Uma alternativa de seguro diferente do tradicional, baseada em índices pré-determinados na pólice e que pode ser mais barato, o seguro paramétrico. Aqui no Brasil, o produto mais comum é determinado por índices climáticos e é ofertado de forma exclusiva para cada cliente para atender riscos numa determinada fase. A cobertura de um índice mínimo de chuva durante o desenvolvimento da lavoura, por exemplo. Assunto para o nosso seguro rural de hoje. Muito prazer, eu sou a Amanda Mustafa e no nosso programa vamos conversar com o Rodrigo Motrone. Ele é vice-presidente da Niu e Seguradora, já está online aqui para bater esse papo com a gente. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez por falar um pouquinho sobre esse tema aí tão em voga que é o seguro paramétrico. Muito bom, viu? Vamos entender tudo sobre esse assunto porque a gente sabe que ainda existe um desafio aqui no Brasil. Aumentar essa área segurada comparada com países como os Estados Unidos, a gente ainda está muito aquém nessa proteção da lavoura aqui no Brasil, Rodrigo. E aí vem essa modalidade, essa alternativa para os produtores, para quem está interessado, sabe da necessidade do seguro, quer contratar. Queria que você explicasse para a gente o que é esse seguro diferente, esse seguro paramétrico. Vamos lá. Bom, o seguro paramétrico, ele é um seguro baseado em índices. A gente pode usar índices biométricos, pode usar índices de radiação solar, ventos, os mais diversos tipos de índices. Inclusive, tivemos agora recentemente a emissão da primeira pólice utilizando o índice do IMET, através de um acordo de cooperação técnica que nós da NIL Seguros firmamos com o IMET. Então, o seguro paramétrico, ele é o seguro realmente feito, precificado, para cada, de forma muito individual, vamos dizer assim, para cada dor, para cada tipo de risco, de forma individualizada, e uma análise profunda de qual é o problema, qual é a dor daquele produtor rural, no caso. Mas, lembrando que o seguro paramétrico tem outros usos, né? Ele pode ser aplicado à indústria de energia, por exemplo, ele pode ser aplicado à indústria de transporte, né? Então, aqui a gente vai se até, obviamente, a falar do seguro paramétrico para rural, que nós entendemos, né? Nós da NIL entendemos que é algo inovador e que pode, como você bem colocou, ajudar muito na expansão dessa área assegurada, que hoje está em apenas 20%, algo próximo de 20% das lavouras, né? Tem 80% ainda das lavouras brasileiras que não tem nenhum tipo de seguro. E como é que você imagina que o seguro paramétrico pode ajudar esses nossos agricultores aqui nesse país continental, que é o Brasil, com tantos eventos climáticos adversos, né? Que eu acho que impactam a lavoura, assim, em determinadas regiões de forma diferente, em períodos diferentes. Isso também com outros fatores, né? A própria cultura que é cultivada ali na lavoura, naquela região, naquele estado, a sazonalidade dessa cultura, a variedade que é escolhida também pelo produtor para fazer esse cultivo. É possível a gente ter um seguro específico, customizado, em meio a tantas variáveis, Rodrigo? É sim, é possível. Inclusive, você pode, com o seguro paramétrico, na mesma pólice ou na mesma cotação, tratar de assuntos distintos. Eu vou exemplificar que ela fique mais fácil. Então, você pode, por exemplo, precificar o seguro paramétrico de falta de chuva, por exemplo, de estiagem, né? Onde a gente vai usar uma estação meteorológica, por exemplo, a do IMED. Hoje eu digo, olha, do período de... Vou aqui a título de exemplo. Do período de janeiro a março do ano, não pode faltar água, porque senão aquela cultura vai ser afetada. Ou seja, então a gente precifica um seguro com base em um índice. No caso aqui do exemplo do IMED, por exemplo, onde eu digo, olha, se chover menos de X milímetros neste período, no acumulado desse período, o seguro paga, vai pagar uma indenização pré-estabelecida, claro, ao produtor. Podemos também precificar algo com uma chuva excessiva. Ou seja, se chover demais durante um determinado período, no Mato Grosso, por exemplo, para a cultura de soja, pode haver uma perda de qualidade daquele grão. Então, a gente precifica o seguro paramétrico que se chover mais do que X milímetros no acumulado, ou se chover mais do que X dias consecutivos naquela região, naquele município, o seguro paramétrico entra pagando uma indenização ao segurado, ao produtor rural. Então, isso pode ser algo extremamente interessante do ponto de vista... Pode ser até como complementar ao seguro tradicional multirisco. porque há uma dificuldade, nesse caso, por exemplo, que eu coloquei da chuva excessiva, que no momento da colheita, ela não é uma cobertura tão fácil de se obter. Então, através do paramétrico, você consegue ter uma complementaridade no seguro multirisco. Então, assim, eu posso te dar aqui diversos exemplos, mas eu acho que esses dois exemplos da falta de chuva num período de determinada lavoura, como, por exemplo, o enchimento de grão ou a chuva excessiva no momento da colheita, podem ser dois bons exemplos aí de utilização do seguro paramétrico. Rodrigo, e por que é importante para criar esses parâmetros, para deixar isso tudo bem azeitado ali no momento do contrato, da pólice, se valer dessas fontes de dados oficiais, de índices estruturados? Você falou do IMET, que trata da meteorologia, mas tem outras fontes também que podem ser usadas na hora de elaborar esse seguro todo customizado? Sim, sem sombra de dúvida. Nós temos várias fontes, por exemplo, com censuramento remoto, com imagens de estratégia, com dados de reanálise, que aí mesclam a satélite com eventuais índices de outras fontes, de outros institutos ou empresas. Então, você tem dados, inclusive, de produtividade, por exemplo, você pode utilizar dados de produtividade. a gente tem hoje no Brasil usados da AgriMet, por exemplo, e ele, através de vários fatores, ele estima uma produtividade que possa ser atingida para aquele município, por exemplo, para uma determinada cultura. Então, esse índice também é um índice bastante utilizado, até mesmo, por exemplo, na parte de cana-de-açúcar. Então, você pode usar diversos índices diferentes, mas sempre buscando, obviamente, índices confiáveis, índices que tragam segurança para todas as partes envolvidas, para a seguradora, para o segurado. Então, mas é bem amplo, é bem amplo aí as fontes, as possíveis fontes de índice. E o fato dele se basear nesses índices climáticos pré-determinados, customizado, todo detalhado ali na pólice do seguro, ele também deixa um caso de sinistro mais simples de ser resolvido? Esse pagamento de idenização, caso haja a necessidade, ele é mais fácil de ser feito, do produtor receber ali esse suporte do pagamento do seguro? E de que forma isso também impacta no preço do produto final? É mais barato? Ele acaba sendo mais caro? Como é que fica o preço? Bom, vamos lá. Sem sombra de dúvida, foi muito bom você ter comentado isso, essa questão da facilidade da apuração de um eventual prejuízo, talvez seja uma das grandes vantagens do paramétrico, do seguro paramétrico. Porque você, diferente de um seguro de produtividade, por exemplo, um multirisco de produtividade, onde você tem que mandar um perito a campo, fazer uma amostra representativa da área, pesar a amostra, classificar a amostra, etc. E é um processo, e esse é um processo bastante moroso, vamos dizer assim, que pode gerar muita discussão. No seguro paramétrico isso não existe. Porque você simplesmente, ao final do período estipulado da posse, você vai buscar o índice naquela fonte pré-estabelecida entre segurador e segurado, que vai verificar apenas se o índice foi atingido ou não foi. Se houve, se haverá ou não haverá indenização, e é feito um cálculo matemático simples com uma fórmula que já é pré-estabelecida na própria pós-segura. E, normalmente, o que se faz, as após-seguras que temos vigentes, a gente faz um acompanhamento semanal. Pode ser semanal, pode ser mensal, aí, vai depender muito do período da pólice, de dificultura e de que índice a gente está falando. Mas, faz-se um acompanhamento durante todo o período da pólice. Então, quando chega ao final dela, já sabe, já é sabido alguns dias depois que há ou não há indenização. Então, é meramente a indenização pagar o sinistro, acabou, sem qualquer tipo de complexidade. Então, é muito boa a sua pergunta, porque esse, certamente, é um dos grandes diferenciais do paramétrico, uma das grandes vantagens do seguro paramétrico. E a sua outra pergunta, desculpa, você me pergunta, é mais barato? Pode ser mais barato. Pode ser mais barato, sim. Tudo vai depender da dor. Qual é o risco, quando eu falo a dor, qual é a dor do custo rural? ou seja, qual é o medo que ele tem? O que a gente vai precificar? É muita chuva? É pouca chuva? É umidade do solo? É produtividade atingível? Então, o preço vai depender muito disso, mas o seguro paramétrico pode, sim, ser um seguro mais barato e ele é um seguro, com as características que eu coloquei, de não haver uma ida a campo, de não haver um envolvimento de outros profissionais para aturar uma eventual perda, ele acaba sendo um seguro mais simples e menos operacionalmente, vamos dizer, menos custoso. E isso faz com que ele seja mais atrativo, até mais acessível para aquele microprodutor? Eu estou perguntando isso também, já querendo saber de que forma que é o nosso clima mesmo, essas nossas regiões aqui do Brasil que a gente tem uma agricultura sem tanto uso de tecnologia, aquela agricultura em pequena escala, como na região Nordeste, por exemplo, ele é um seguro que pode ser mais atrativo e mais interessante, inclusive, para esses produtores? Sim. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Com o seguro paramétrico, esses produtores menos tecnificados, vamos dizer, para uma precificação do seguro paramétrico não importa se ele é mais ou menos tecnificado, porque nós vamos apurar o índice, nós não vamos apurar quantidade colhida, vamos dizer assim. então, ele pode ser mais acessível e certamente vai cumprir o seu objetivo que é, em havendo um problema climático severo, a idealização vai ser paga independente de quão tecnificado é esse produtor. Então, ele pode ser sim, e nós acreditamos nisso, e temos trabalhado nesse sentido. Inclusive, vamos ter novidades, a Niu, e vai ter algumas novidades aí no futuro bem próximo em relação a isso, em relação ao atendimento via seguro paramétrico desse produtor familiar, desse pequeno produtor que hoje não tem acesso ou tem acesso a um seguro que eventualmente fica um pouco fora para ele, para esse tipo de produtor no que diz respeito a custo. Mas é bom lembrar o seguinte, o seguro paramétrico ele pode ser contratado por instituições financeiras, por governos, pelo pequeno produtor, pelo médio produtor, pelo grande produtor, por indústrias. Então, a gente pode formatar o produto para atender diversos tipos de produtores de diversos tamanhos. Então, é realmente muito interessante. A gente está, a gente tem um suporte, o próprio Ministério da Agricultura recentemente incluiu o seguro paramétrico no programa de subvenção ao seguro rural, que foi um passo importantíssimo para o desenvolvimento desse tipo de seguro. O IMET também, pelo seu lado, vem desempenhando um papel muito legal, muito bacana em fomentar, em trazer esses índices, trazer essa informação que é valiosíssima, sem ela a gente não consegue precificar o seguro. Então, trazer para o mercado esse produto, essas informações. Então, eu acho que, certamente, o paramédrico pode ser um excelente complemento aos produtos hoje que o mercado brasileiro tem, seja para o agronegócio, seja para outras indústrias, como eu mencionei anteriormente. E no caso do agro, você está dizendo que ele foi incluído recentemente no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, aquele suporte, aquele aporte financeiro que vem de recurso público federal do Ministério da Agricultura. e o que que isso representou em contratação, Rodrigo? A gente está vivendo esse ano atípico de 2021, ainda em meio à pandemia, os recursos destinados ao PSR via Orçamento Público Federal foram impactados por conta desse momento de pandemia, de crise econômica, o Ministério da Agricultura também sofreu corte no orçamento por conta disso tudo, demora na aprovação do Orçamento Público Federal, mas, de toda forma, o seguro, o PSR, ele é um apoio importante para o produtor, não à toa, os recursos destinados ao programa, a grande parte dele, quase a totalidade desses recursos já foram usados destinados à contratação de seguro. Como é que está a contratação de seguro paramétrico nesse ano Safra, para esse ano Safra 2021-2022? O paramétrico ainda tem muito que ser desenvolvido, o paramétrico especificamente houve contratação, já houve um aumento, nós mesmos fechamos uma primeira apólica, uma das primeiras apólices precisando da subvenção federal, junto com uma parceria com o IMET, com o Ministério da Agricultura, obviamente, através da subvenção federal, para produtores de cacau no sul da Bahia. Então, é um produto realmente, é algo, é um seguro que vem se expandindo, a gente acredita com esse movimento do governo do Ministério da Agricultura, trazer o paramétrico para dentro do PSR, isso vai aumentar e impulsionar mais o desenvolvimento desse produto, mas ainda é um produto que requer, tem a curva de aprendizagem, as pessoas precisam entender melhor, precisam ter oportunidade de conhecer, de entender como funciona, para a gente conseguir de verdade desenvolver mais esse tipo de seguro. Mas, sim, já houve um aumento e a gente acredita que daqui em diante isso vai ser muito maior, vai acelerar bastante as contratações de paramétricos no mercado brasileiro. E a gente vai acompanhar esse crescimento, viu, Rodrigo, você estava citando dessa iniciativa inédita, essa contratação concluída para mitigar os impactos das alterações de clima na produção de cacau no sul da Bahia e eu queria que você contasse um pouquinho como é que fica o trabalho das resseguradoras, nesse caso do seguro paramétrico, da mesma forma que ele é customizado para atender aos anseios, às dores dos produtores, como você estava falando, também existe toda uma customização das seguradoras com as resseguradoras para poder garantir esse suporte? É fundamental esse suporte de resseguro para o mercado segurador como um todo, globalmente, e não podia ser diferente no Brasil. e o paramétrico, eles têm um papel de seguradoras até pela experiência trazida de outras regiões do mundo, outros países e outros tipos de risco, eles aportam muito conhecimento na customização, nesse processo de customização do seguro paramétrico, que é tão importante para o seguro paramétrico. tem um papel como um todo, no seguro multirisco tradicional, nas outras modalidades de seguro, resseguro, é importante isso, até pela característica catastrófica do seguro rural, seguro de lavoura, e no paramétrico não é diferente, ele é fundamental, esse suporte que o resseguro traz para as seguradoras, não só na questão de capacidade financeira, mas também em conhecimento. O programa está quase chegando ao fim, eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Niu e Seguros, de que forma que vocês estão trabalhando, buscando ampliar esse mercado para atender outros produtores e com o seguro paramétrico, como é que é isso? A gente tem no nosso DNA, como seguradora desde que nascemos, a inovação. Então, a gente tem muita tecnologia embarcada na companhia, a gente tem uma área com mais de 10 profissionais hoje mexendo com a questão de imagens de satélite, dados de radar, drones, etc. E o seguro paramétrico é mais uma dessas soluções onde a gente aporta também bastante tecnologia e conhecimento para trazer para o mercado brasileiro novas soluções, buscar um avanço, buscar inovação, que é algo também que o próprio governo tem incentivado bastante. importante. Então, nós somos hoje a terceira maior companhia de seguro rural do mercado, devemos finalizar o ano entre as cinco maiores e temos o nosso DNA realmente a inovação, a inovação e a tecnologia. Trazer tecnologia, trazer inovação para esse mercado, tem muito, como a gente falava no início, nós temos algo aproximadamente só 20% das lavouras hoje com seguro, com uma proteção. E, diferente de outros países que tem quase, como os Estados Unidos que foi mencionado, tem quase 100% das suas lavouras seguradas. Então, a gente acredita que vamos chegar lá, precisamos chegar lá, né, e só vamos chegar lá com tecnologia e com inovação. Então, é nisso que a gente acredita, é dessa forma que a gente vem trabalhando, os nossos resultados mostram isso, né, comparativamente aos outros players de mercado. Esse é o nosso objetivo, né, não só vender seguro, mas vender proteções diferenciadas, proteções customizadas para os mais tipos de produtor, de produtor indústria no geral, né. E no caso do agro, né, essas condições climáticas adversas, elas acabam sendo cada vez mais uma realidade para o dia a dia do produtor, né, que tem ali a sua indústria a céu aberto e, por conta do que a gente está vendo acontecer mesmo no planeta, vai ficar cada vez mais suscetível, né, então, são variações bruscas, uma hora você tem seca, outra hora você tem chuva excessiva, outra hora você tem geada, né, a gente tem acompanhado isso aqui no AgroMais, a gente monitora o clima, porque faz parte do dia a dia da atividade e o seguro paramétrico, ele acaba sendo uma alternativa mesmo, já uma tendência de olho nessa realidade do hoje, né, Rodrigo? certamente, e você, a gente vem percebendo que eventos que aconteciam de 5 em 5, de 10 em 10 anos, a frequência dele diminui, estão acontecendo os eventos cada vez em um espaço de tempo menor e eventos com uma severidade maior, né, como você bem mencionou, tivemos uma seca quase que generalizada no país, não foi algo de uma região específica, né, e na sequência tivemos uma geada, então, quer dizer, um evento realmente, a safra de inverno, por exemplo, nas regiões de Goiás, Paraná, São Paulo, né, vão sofrer, sofreram, né, e agora estão sendo colhidas, algumas regiões já foram colhidas, Mato Grosso do Sul também, vão ter perdas muito severas, o mercado segurador tem perfeitas condições, obviamente, com suporte de recebo de absorver essas perdas, mas, esses eventos climáticos cada vez mais frequentes e mais severos estão trazendo perdas consideráveis para o mercado e para a indústria do agronegócio, então, é muito importante estar atento a isso, é muito importante no nosso visão ter outras soluções, ter outras alternativas, dar ao mercado, dar ao produtor rural outras alternativas, que o produtor rural, pelo seu lado também, esteja atento a isso, né, ele tem uma, como você bem mencionou, uma indústria céu aberto, então, parece até loucura pensar em não ter seguro com tanto dinheiro investido na terra, né, para trazer frente a uma safra, seja de milho, seja de soja, de outras, então, realmente, essa questão climática está cada vez mais séria e o seguro é um grande mitigador, é o que vai fazer com que os produtores possam seguir em frente, né, quando ocorrer esse tipo de evento climático, como a gente disse, cada vez mais frequente, cada vez mais severo. Sim, e o que a gente quer, e o nosso papel aqui é levar a informação para o produtor exatamente nesse sentido, viu? Ô, Rodrigo, muito obrigada pela participação hoje aqui no Seguro Rural e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês, é sempre uma felicidade poder falar desse assunto, tanto nos orgulha, né, como brasileiros aí, o agronegócio é o nosso grande impulsionador e para nós é uma felicidade poder estar contribuindo de alguma forma com esse mercado. E a você também que nos acompanha aqui no Agro Mais, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. A gente se vê aí ao longo da programação. Tchau!